Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Esporte e Botafogo de São Paulo duelam neste sábado às 4h30 da tarde, 16h30, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo de suma importância, tendo em vista que a equipe do esporte ocupa a 10ª colocação e não pode se afastar mais das equipes que estão no G4. Para se ter uma ideia, a ponte preta neste momento é a 4ª colocada com 26 pontos e 26 pontos é justamente o teto que o esporte pode atingir nesta rodada do Brasileiro. Por sua vez, o Botafogo de São Paulo ocupa a 6ª posição, tem 24 pontos, vem com um novo técnico. Após a saída do Roberto Cavallo, o Emerson Maria, que estava na equipe do Figueirense, assume a equipe do interior paulista e vai ter uma grande responsabilidade e um investimento até interessante para continuar, quem sabe, brigando entre as melhores colocações da competição. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal aqui do Anderson Batista, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que gostam de uma boa resenha do futebol pernambucano, dos pré-jogos aqui dos clubes do nosso estado e, claro, alguns destaques sobre o futebol brasileiro. Tudo isso você acompanha aqui no nosso canal, trazendo aí o conteúdo na palma de sua mão para quem clica no sino das notificações e agradecer de antemão aos comentários de todos os torcedores que vêm interagindo através de nossa plataforma. Trazendo os detalhes do esporte, meio de semana conturbado, a gente percebe que o esporte, aos poucos, vai tentando se lançar ao mercado em busca de novos reforços. Ontem aí foram ditas algumas das especulações do esporte no mercado, como uma possível aquisição do Everton Felipe e também uma possível aquisição do Meia Leo Arthur, que pertence ao Fluminense, fez um bom campeonato pela Ferroviária de São Paulo no Campeonato Paulista. E o esporte com várias modificações, prováveis várias modificações para esse confronto de logo mais, tendo em vista que a equipe ela não vem apresentando um bom futebol, isso é notório até pelo último resultado, derrota jogando no Heriberto Rios frente à equipe do Criciúma. E agora tem aí esse jogo contra o Botafogo de São Paulo, um jogo-chave, jogo de seis pontos, porque são duas equipes que possuem o mesmo interesse neste momento na classificação. O esporte pode aparecer com seis mudanças. Mudança na lateral direita, o Raul Prata pode aí surgir na vaga do Norberto, essa aí é uma das prováveis mudanças, tendo em vista que o Norberto está suspenso. Tem também a modificação. No lado esquerdo, o Sander pode aparecer, isso aí já é uma das grandes expectativas que o torcedor tinha e o próprio técnico Guto Ferreira também de modificar a equipe com a volta do Sander, recuperado daquela lesão ainda naquele jogo contra a equipe do Cuiabá. Então o meio campo é o setor que sofre mais alterações. Com a saída de Samir no meio da semana, provavelmente Juninho deve ser incumbido de ter essa função no meio de campo, vindo um pouco mais por dentro. Se bem que a gente pode observar que o Guilherme também pode, quem sabe, alternar em certos momentos na movimentação com o Juninho, tendo essa função da criação. O Marcão pode fazer a sua estreia nesta tarde. Marcão na vaga do Ronaldo, criticado o Ronaldo por vários torcedores nos últimos jogos. E também a volta do Charles, Charles também retornando à equipe rubro-negra. Uma das modificações que complementam essa provável equipe do técnico Guto Ferreira é a entrada do Yuri na vaga do Ezequiel. Então provável esporte para esse jogo de logo mais com o Guto Ferreira pressionado. Uma vitória representa muito, representa a permanência do treinador rubro-negro para essa sequência de campeonato. Caso não, aí sim já vão começar a repensar o comando técnico da equipe rubro-negra para a sequência do Brasileirão. Provável esporte de Maílson no gol, Raul Prata na lateral direita. A zaga continua a mesma com Rafael Thierry e Adrielson. Adrielson com a baixa de não ter sido convocado para a seleção olímpica. Os amistosos dos próximos dias 5 e 9 de setembro, que acontecerão em São Paulo. E no lado esquerdo, Sander. Marcam Silva como o primeiro volante, Charles como o segundo. E tendo aí essa alternância de Juninho e Guilherme no meio de campo. Juninho provavelmente um pouco mais por dentro, substituindo imediatamente o Samir. Podia ser o Leandrinho, é um dos questionamentos da torcida rubro-negra. Podia ser o próprio Pedro Carmona também, que não teve tantos minutos. Mas ele prefere Juninho e Guilherme juntos nessa função alternando. Tendo o Yuri caindo pelo lado direito na vaga do Ezequiel. E o Hernani Brocador no comando de ataque. Por sua vez, o Botafogo de São Paulo não vem com tantas alterações em relação à última partida. O lateral esquerdo do Pará está de volta. Cumpriu suspensão na última partida. No empate em 0x0 contra o Bragantino. Um jogo entre paulistas, inclusive. Tem aí essa dúvida em relação ao segundo volante. Mas provavelmente o Jonathan Felipe deve ser acionado na vaga do Luiz Otávio, que está suspenso. Tomou o terceiro amarelo e não joga contra a equipe do Esporte. Mas fora isso, a equipe do Botafogo deve ser a mesma. A novidade deve ser no banco de reservas. Na última partida, o Emerson Nunes, interino, foi quem comandou a equipe diante do líder Bragantino. E agora contra a equipe do Esporte, o Botafogo de São Paulo vai contar com o Emerson Maria à beira do gramado. Porque o treinador acabou sendo inscrito. Teve seu nome publicado no BID da CBF. E está à disposição da equipe de Ribeirão Preto. Fora isso, a equipe deve ser a mesma do jogo passado. Deve ter aí Darley no gol. Lucas Mendes na lateral direita. A zaga com Leandro Amaro e Nelior. E no lado esquerdo, o Pará. Dupla de volantes, Marlon Freitas e Jonathan Felipe. Substituindo automaticamente o Luiz Otávio. No comando de meio de campo, Nadson e Murilo. Murilo não é um ponta esquerda. Murilo é um meia pela esquerda. Essa é a diferença da equipe que pode ter um 4-4-2. E que gosta de marcar em cima. Gosta de ter a posse de bola. Já tentou imprimir isso na última partida contra o Bragantino. E pode ser uma das pedidas para esse jogo contra o Esporte. Segundo até mesmo em entrevista coletiva concedida pelo técnico Emerson Maria. No ataque, dois jovens e bons valores que a Série B vem mostrando já nos últimos anos. Principalmente na última temporada. Felipe Saraiva caindo pela direita. É um jogador que vem fazendo uma boa Série B. Uma consistente Série B com a camisa do Botafogo de São Paulo. E no comando de ataque, Enan. Enan que no ano passado trabalhou inclusive com o próprio técnico Emerson Maria. Com a equipe do Figueirense. Fez aí os seus gols. Teve uma boa participação. Mesmo a equipe não conseguindo seus objetivos. Mas já conhece o novo treinador. E continua no comando de ataque da equipe paulista. A arbitragem hoje é toda carioca. Alexandre Vargas de Tavares é quem comanda essa partida. Ele será auxiliado pela Lilian da Silva Fernandes. E pelo Thiago Gomes Magalhães. É o trio carioca. Comandando essa partida entre pernambucanos e paulistas. Vale muito. Vale para o esporte. Vale encostar e não desgarrar do G4. Até porque terça-feira já tem partido importante contra um Vila Nova que vem de vitória. E para o Botafogo de São Paulo, sem dúvida alguma, é o mesmo objetivo do Leão. Entrar no G4 já ultrapassa a Ponte Preta em número de pontos numa possível vitória. Um empate vai emperrar os objetivos dessas equipes dentro da Série B. Então é isso. Forte abraço a todos. Retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá e não deixem de se inscrever no nosso canal.